Fala galera, estamos aqui na loja de brinquedos Toy Saras de Granada e olha o Maikito com o seu traje da patrulha. O que ele está segurando? A primeira coisa que ele faz quando entra na loja é pegar o boneco da patrulha, o macho. Só que esse você já tem, não pode levar, é só pra olhar, só pra olhar. Você já tem. Dá um beijo nele. Olha o Woody. Ele está estudando. Buzz Lightyear. Fala Buzz Lightyear. Nossa, olha esse kit, 50 carrinhos. Que loucura. 50 carrinhos. Ah, esse aqui a gente tem, Marcos. Esse é o que veio no kit, lembra? Esse aqui a gente tem, que veio aqui, olha ele aqui. Lembra? Olha o carrinho, moleque doido. Ó, bibi. Vem, vem. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Bibi. Bibi. Uau, uau. É esse aí que você gostou? Uau. Uau não, é Breaking Bad. Fala Breaking Bad. Isso, Breaking Bad. Tchau. 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 Uau. Qual que você está procurando? Bem. Esse? Isso. Uau. 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 Breaking Bad, fala. Bibi. Isso. Vai bebendo aí um Guaraná enquanto a gente vai buscando os brinquedos. Vai bebendo aí. Bebe tudo, bebe tudo. Muito bem. Bibi. Bibi. Aí galera, esse aqui foi o que eu comprei da outra vez, ó. Já gravei vídeo aí no canal. Quem não viu, volta lá. Vou deixar aí o link na descrição pra vocês assistirem. É igualzinho, veio com esse carrinho e tudo. Tô querendo comprar esse looping agora separado e um propulsor. Propulsor é muito louco, véi. Não tem aqui, ó. Você compra pela internet. Aqui só tem curva, looping e esse lançador aqui. Mas o que eu tô querendo é um propulsor automático. Você coloca a pilha e fica uma rodinha girando automática. Muito louco. Para dar impulso nos carros. Bebe tudo, vai. Vai bebendo. É, não quebre. Isso aí é legal pra você. Fala, breaking bad. Tô pensando em comprar as peças separadas e eu mesmo ir montando. Porque tem a opção de comprar um kit já pronto, ó. Mas não é muito legal. São meio estrombofóbicos. Olha isso, que loucura. Muito futurista, ó. Olha. Aí comprando as peças separadas dá pra gente ir montando a gosto. É muito mais da hora. Essa é a essência do Hot Wheels. Nossa, já bebeu tudo? Bebe tudo. Que ainda tem Guaraná aí. Bebe tudo. Nossa. Bebe tudo. Bebe tudo. Olha a edição especial aqui, muito louca. Capitão América. Outro Capitão América clássico. Aos que são a edição especial estão um pouquinho mais caros. Dá 6,99. E os normais estão por 1,99. Bebeu tudo? Bebe logo que a gente tá indo pro caixa. Bebe. Fala galera, estamos aqui no mercado fazendo a compra da semana. Mais tarde a gente tem um aniversário pra ir da amiga do Maikito. Da Júlia, né Marcos? Minha amiga Júlia. É minha futura pretendente. Fala, pretendente. Pip, pip. Muito bem. Dá um beijo no presunto. Chocolate. Chocolate, papai. Chocolate. Eu troco o chocolate pro presunto. O Marcos pira no café. É o que ele passa na sessão de café. Se liga ali. Fica muito louco no café. O que você quer daqui dessa sessão? O que você quer? O que você quer dessa sessão? O que você quer? Pega aí o que você quer dessa sessão. Pronto. Pronto. Agora ele já fica feliz, ó. Tá feliz? Café. Pefê. Toda vez passando a sessão de café fica doidão. Fica gritando. Pefê. Fala café. Pefê. 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 Fala cafezinho. Vamos. Muito bem. Agora fala café em inglês. Pefê. 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 Isso. Olha essa sessão que loucura. Olha essa sessão que loucura, cara. Esse é ruim. Esse é bom. Esse é maravilhoso. Esse é uma delícia. Olha. Nossa. Salgado. Queijo. Insaladas. Atum. Olha o bolo da Patrulha Conina. Olha o bolo da Patrulha Conina aqui, ó. Papapá Patrulha Conina. Papapá Patrulha Conina. Papapá Patrulha Conina. Olha, e tem outro também, ó. Tataruga Ninja. Tem da Dory. Dede. Aqui da Peppa Pig. Como faz a Peppa Pig? E a Cláudia só nos Danone, ó. Não sai da sessão dos Danone. Só Danone. Nenhum pra você, né? Esse. Ah, tá. E pra mim? Nenhum. Fala pra mãe, café. Perfé. Quem vai tomar café? Perfé. Perfé. Olha a nossa lista de mercado eletrônica. Danone Litro, Danone Marcos. O pessoal acha que eu fico no celular, né? Tipo, tá fazendo compra, não sai do celular. Mas não é, ó. É a listinha de mercado, ó. O pessoal me olha e fala assim, essa minha não sai do celular nem do mercado. Como é? É a lista. Papel no mercado é coisa do passado, né, amor? Papel e caneta a gente já não usa. É a listinha. Craudete século XXVIII. Não, eu demorei pra me acostumar. Não gostava. Não gostava do meu papel feito. Foi difícil te convencer. A gente passou tudo pra digital, galera. Lista de mercado, lista de coisas pra lembrar. Eu tinha muita lista de papel anotada perto do computador. Tipo, de afazeres e coisas até mesmo do trabalho. Coisa de música pra não esquecer. De vlog, de monte de coisa, de design. E agora é tudo eletrônico. Eu uso aquele Google Keep. Eu não sei se vocês conhecem. Google Keep. Tipo, uma lista eletrônica pra você ir clicando nas coisas que você vai realizando. Aí você vai clicando e já vai ficando arquivado. É muito da hora. Eu gostei de pão seco. Pão seco. A gente comprou adesivo pro nariz. Mostra, Marcos. Seis adesivos para limpar os poros do nariz. É pra tirar cravo. Você pega a mistura com o café, cola no nariz, vai, puxa assim, ó, e sai tudo. O Marcos precisa desse aqui, ó. Catapum. Pra crianças que vivem batendo a cabeça. Ó, catapum. Catapum. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.